O Circo Cardinali é bem conhecido dos açorianos, uma família que ao longo de várias gerações mantém a tradição circense. Desta vez deslocou-se do continente até os Açores para espetáculos apenas em duas ilhas, São Miguel e Terceira. Na Ilha Terceira, os três espetáculos completamente esgotados no Centro Cultural e de Congressos de Angra. Sem tenda, sem animais, mas mesmo assim com muitas gargalhadas para miúdos e também graúdos. Atenção, senhoras e senhores, meninos e meninas, o circo vai começar. Inicialmente, o Circo Cardinali tinha duas sessões agendadas, mas acabou por fazer mais uma apresentação, todas elas lutadas. É muita animação porque é um espetáculo com alguma variedade, dedicada às crianças e sobretudo ao Natal. O Natal é sinónimo de espetáculo de circo, é tradição, com animais ou sem animais, o circo é sempre circo e lembram-se sempre do circo no Natal, basicamente. Agora é assim, a questão mesmo dos próprios artistas e o conceito que estamos a adaptar em sítios, o espaço é diferente de um circo tradicional. Conseguimos fazer este tipo de espetáculo com algum cheirinho a circo de tenda, com o cenário que a gente montou-nos aqui, para dar aquele ar circense, um pouco mais do sistema da tenda e estamos num espaço diferente, que também é agradável para o público e consegue confortavelmente assistir a um espetáculo com alguma animação e uma variedade de números, para crianças, para adultos, temos um pouco de tudo. Contricionista e trapezista tiveram direito a palmas, a destreza de quem brinca com o diablo deixou o público de olhos bem abertos, os palhaços motivaram gargalhadas, a subida ao palco de alguns elementos da plateia também. Personagens de filmes animados que ganharam vida, deliciaram os mais pequenos que também estiveram sob os holofotes. Sem animais, mas com muitos ingredientes fundamentais. Foi assim este circo de Natal, com a magia a surpreender até os adultos. Estamos a ter este conceito a nível nacional. Portanto, sim, já fazemos há alguns anos este conceito de espetáculos, mas pronto, tivemos umas melhorias também, e adaptamos aos certos espaços que a gente também encontra. Neste caso, isto é um auditório diferente, já trabalhamos em cineteatros, pavilhões, a gente adapta o nosso espetáculo a esses espaços. Logicamente, temos o conceito do espetáculo adaptado para certos sítios, e portanto, é sempre favorável e sempre agradável e com êxito. O circo mágico de Natal passou apenas por São Miguel e Terceira, para uma próxima esperam contemplar mais ilhas. Para este ano foi, mas... As ilhas estão mais para a frente? Mais para a frente, sim. A gente gostamos muito, por acaso, foi uma boa experiência. Eu, como português, adorei os Açores, porque foi a primeira vez que vim cá. Fiquei encantada. Já me tinham dito que era bonito. A Ilha da Madeira já a conheço, já fui várias vezes, mas aos Açores não tinha vindo. Portanto, gostei muito de São Miguel, ponta delegada, e agora aqui, angra do juiz. Cardinali é o nome bem conhecido do espetáculo circense em Portugal, uma família com várias gerações nesta atividade e que ao longo dos anos tem incluído os Açores. É uma família já tradicional de circo, já há muitos anos. Vem de várias gerações. Vem da sétima, sexta geração, pronto, é muito antigo, a família. Com outras famílias também circenses, mas pronto, neste momento é um dos símbolos do circo, lá, digamos assim, o nome cardinal. O circo não é só para os mais pequenos. Os adultos, perante estes espetáculos, reencontram-se com a criança que tem dentro de si. Deixam-se levar pela música, pela cor, pelo universo da fantasia.